DJ, Rubi no beat Porque Rubi tá aí Ela pensa que eu tô perdido Mas no meio do caminho me encontrei Não botava fé, neguinha Agora um dia eu cheguei Chamo de festa pra desfrutar Linha bela em frente ao mar Moleque no meu curso Não pesco suma sissi e o jaguar Só pra seler Pra seler Moleque no meu curso Não pesco suma sissi e o jaguar Pra seler Ela pensa que eu tô perdido Mas no meio do caminho me encontrei Não botava fé, neguinha Agora um dia eu cheguei Chamo de festa pra desfrutar Linha bela em frente ao mar Moleque no meu curso Não pesco suma sissi e o jaguar Só pra seler Acelerar Moleque no meu curso Não pesco suma sissi e o jaguar Pra selerar Olha onde nós chegou Olha onde nós chegou Neguinho de favela Nós nos acreditou Acreditou que pode chegar Olha onde eu cheguei Cheguei de nave Mostrando pros moleque que pode ser de verdade sonho É só acreditar É só acreditar Ela pensa que eu tô perdido Mas no meio do caminho me encontrei Não botava fé, neguinha, negra só Só pra desfrutar Só pra desfrutar Vira o mar Vira o mar Vira o mar Vira o mar Moleque no meu curso Não pesco suma sissi e o jaguar Pra selerar DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Acelerar É só acreditar É só acreditar Que eu tô perdido É só acreditar Que eu não fiz Boa noite.